Eu achava até estranho quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim nossa, agora seu pai vai terminar a carreira política, vai ser bom porque ele vai aproveitar a vida ele vai curtir a vida dele porque ele nunca teve aí eu pensava dentro de mim, gente, meu pai vai fazer o que? Ele não gosta de nada mais, ele não tem um hobby, ele não tem um lazer ele não tem... o prazer e o amor dele estavam ali, naquilo que ele fazia e assim foi, ele fez o que ele mais amava até o último dia da vida dele Traz conforto para a gente, saber que ele viveu uma vida plena ele foi muito realizado, viveu muito e o tempo todo fazendo o que ele queria então ele era um homem satisfeito, porque adoeceu só para... sempre foi muito saudável Adoeceu só quando foi morrer E poucas pessoas têm o privilégio de fazer aquilo que realmente gosta durante 87 anos e ele teve e ainda conseguiu unir o dever com o prazer dele e ainda junto da família porque muitas vezes algumas pessoas para realizar os sonhos têm que abrir mão de outros e ele não, ele conseguiu manter a gente agarrada nele até o finalzinho fazendo o que ele queria e com muita saúde Eu me lembro, por exemplo, quando ia para o interior fazer os mutirões, abrir rede de esgoto a gente estava lá, final de semana, porque durante a semana a gente estudava Então eu me lembro muito, assim, de levar energia elétrica E a gente ia, né? Porque menino, você está perto do pai e da mãe e está tudo certo Não tem o que querer ou não, tá? Acha bom Então assim foi durante... sempre a gente junto, misturado E quando a gente ficou adulto também, se a gente não quisesse participar, estava tudo certo mas quando a gente participava ele achava muito bom, então muitas vezes a gente queria para poder ver a alegria dele para poder... e a gente também se realizava muito com isso, né? Claro que tinha momentos que a gente queria mais a presença dele mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vê que o melhor era ele estar feliz com a gente junto Ele estava presente no nosso trabalho, ele estava presente na nossa vida Hoje eu chego aqui, isso aqui é ele, o escritório é ele, a fazenda é ele Eu não consigo, assim, hoje eu fico pensando... será? Desculpa Como que vai ser eu chegar lá na fazenda sem ele? Eu nunca fui sem ele Então ele estava muito presente, assim, nas nossas vidas A gente vivia a vida com ele E ele vivia a nossa vida com a gente Ele era muito presente na vida dos netos A figura dele era muito forte, o exemplo dele vai ficar muito marcado para nós E eu falo que isso é um privilégio, assim, eu agradeço a Deus todos os momentos de ter me dado a oportunidade de ter tido um pai como ele De ter, assim, dos meus netos terem tido ele como avô O exemplo que ele deixou, isso vai ficar para sempre Eu acho que ele mandou a Nikita Eu acho que ele foi Traditional